Bom dia, Osvaldo. Você pode me dizer algo mais sobre você? Eu comecei a perceber que eu tinha uma queda para desenho, não é verdade? E fui então começando a desenhar. E tive bastante problema nas escolas onde eu passava, porque eu não conseguia avançar, porque eu ficava perdido pelos desenhos, não é? Eu perdia o meu tempo a desenhar, a olhar para outras questões, que é matemática, burguesa e outras coisas. Prontos, alguém de uma escola onde eu poderia fazer um momento de arte, então eu disse, é, pronto, eu já estou no meu mundo. Fiz o meu meio de artes, não é que é um infaque. Prontos, já estava preparado para começar a pintar, vai para a praça para pintar. Então surgiram outras questões, que eu fiquei mais 4 ou 5 anos sem trabalhar, por exemplo, na pintura, fui fazer outras coisas. E ao longo da vida, então, surgiu também, foi o primeiro ano que surgiu a Faculdade de Artes em Angola. Em 2014, abri em 2014, a primeira Faculdade de Artes em Angola. Eu disse, pronto, vou dar continuidade ao meu sonho. Entrei para aquilo, fiz, como éramos alunos experimentados, não é? Então fizemos mais tempo do que aquilo que era necessário. E eu fui uma, vamos dizer assim, uma das cobalhas. Ficamos ali, estudamos e quando saí, pronto, fiz a minha primeira exposição, no Museu de História Natural, em 2015, 2016. Prontos, pintava, não pintava, por exemplo, da forma que está a ver aqui hoje, essa obra. Não pintava dessa forma. Eu ainda tinha muito aquilo que era o academicismo. Estava a estudar, não tinha muito contato com aquela que era informação de um estudante. E, com certeza, não é? Eu faço aqui a segunda exposição, em 2016, acho eu. Com a mesma temática, não é? E, conheço então ali a Sônia, não é? Sônia Ribeiro, que é a galeria do grupo. E, pronto, ela diz, meu João, deu o seguinte, pintas muito bem, mas todos, por exemplo, fora da norma, não se discuta, você está traseiro hoje, ok? Estamos a faltar em outras coisas, nós estamos... Eu estava preso naquela caixa, não é? Estava preso naquela caixa. Então, ela mostra-me outros artistas, artistas africanos bastante bons, não é? E não só artistas americanos, mas afro-americanos, não é? E eu, então, fui estudando esses artistas, não é? Ao longo desse tempo que eu estava ali, entre vai e vem, eu contrato, não é? Naquela galeria, e, na verdade, enriquecendo-me, então, daquilo que lá fora estava a discutir. E, pronto, quando dei por mim, a Sônia disse, olha, pode entrar para a nossa galeria, porque a essa altura estás pronto para apresentar, então, um trabalho não simplesmente para agora, não é para o mundo, porque a arte não é agora, a arte é o mundo. E, então, eu, pronto, começo a trazer essa série, não é? Deixo-me, não é? Afasto-me daquilo que eu trazia, que era bastante acadêmico, e começo, então, a trazer uma, vamos dizer assim, uma marca minha, não é verdade? Que é que um artista procura, uma assinatura, não é verdade? Então, começo a trazer estas temáticas, não é? E eu sempre focalizei, bem, em relação àquilo que é o meu meio, não é? Aquilo que eu vivo, o meu contexto, não é? Trago sempre isto. E verem estes, os meus quadros, eu trago muito do sítio africano, não é? Na verdade, é para valorizar mais aquilo que é meu, aquilo que é a África, não é? E se verem todas as vezes os meus quadros, eu represento muito a figura feminina. Exatamente, por quê? Porque, hoje, para eu ser um artista, não é que eu sou hoje, não é? A minha mãe devalia, então, a fazer um milhão de muita coisa na vida, para que eu me tornasse essa artista. Desde vender e outras coisas, mesmo. Nós vendemos tudo nessa vida, vendemos o pão, vendemos o sapão, vendemos tudo que podem imaginar. Se vocês venderam louco, vendemos. Venderam a água, vendemos. Mas a minha mãe fazia isso porque éramos tantos, não é verdade? E ela precisava pagar a formação de todos, não é? E, pronto, é aí então onde eu disse, pronto, eu já estou aqui nesse caminho, é nesse caminho que eu vou fazer toda a minha vida. Então, comecei a trazer essas temáticas, não é? Que é a Zunga, mulheres ali debaixo da ponta, Vener, essas questões todas então eu trouxe para o meu trabalho, não é? E nós temos agora uma exposição que é para via... aquilo vai decorrer, eu acho, de 18 a 20, uma coisa assim, em Quentão. Então, eu trago agora uma temática, não é? Que é o coronavírus, não é? E eu vintei uma obra que é o... o caos global, não é? Onde eu trago, por exemplo, todo mundo ali preocupado e na verdade era saber o que estava a passar. Era no dia em que todo mundo começou a perceber que nós estávamos agora diante de um vírus, não é, legal. E é naquele dia que então a nossa vida mudou totalmente, não é? Nós não estávamos habituados, por exemplo, a usar máscara. Não estávamos habituados, por exemplo, a fazer uma reunião via online e se tiver. Era meio a pingar, por exemplo, de gente que fazia isso. Não era algo nosso habitual. Então, vem que todo mundo ali está atrapalhado e no jornal, e no WhatsApp, e no Facebook. Todo mundo ficou, não é, alerta, não é? Então, eu trago essa questão aqui para discussão, não é? Como é que nós mudamos? Como é que... pronto, aquilo foi do dia para a noite, não é? Como é que mudamos? E Angola então não fugiu a regra. Nós também ficamos assim, meu Deus. E agora? Já não temos... Os abraços já não temos, já não temos aquele... Não é? O africano tem muito esse calor, não é? Gosta desses abraços. E quando nós começamos então a perder isso, começamos, meu Deus, o que está a passar? Então, é essa discussão que eu trago, não é? Nesta obra, que é o caos global. Então, eu não... Específico. Não trago especificamente para a África, não é? Aquilo é o globo. O globo ficou em América. Então, é dessa forma que eu trago essa obra. O caos global, mas também na exibição em Belgrade. Mas, poderia nos contar algo mais sobre a arte da Rwanda e a sua relação com o todo africano? Ela quer saber agora aquela resposta, com relação com o que é que tu falas, o que é que tu achas mais sobre Rwanda? Não, e nos últimos 10 anos. E depois essa relação de Luanda, na tua opinião pessoal, com a experiência com a África, com artistas e outras opiniões sobre Rwanda? O que, na verdade, hoje vejo eu como artista, na verdade, é que existe uma evolução, não é? Dizeram a mim, não é verdade? Por quê? Porque eu, por exemplo, trabalhava com os artistas angonais simplesmente. Não tinha, não é? Não conseguia ver os outros artistas, não é verdade? E hoje mesmo a galeria deu-me essa possibilidade, não é? De ver o que os outros artistas africanos estavam a fazer, não é verdade? Então, percebi que, afinal, nós somos africanos tão quanto o que vive no Ghana, na Nigéria, na África do Sul. E falamos, então, a mesma língua, não é verdade? Falamos a mesma língua. Quando eu vou para a África do Sul, eu vou ver alguém que está falando do tecido sul-africano. Afinal, eu também estou a falar do tecido angolano, não é verdade? Então, existe aqui exatamente uma publicidade nossa como africana. Por isso é que nós estamos agora aí para a África do Sul, que é por fazer uma feira. É a feira, não é? E vai tratar mais de 50 artistas africanos, não é? Não só. Então, existe, afinal, essa é a demanda entre africanos trabalharem. E, na verdade, sempre houve. O que, na verdade, às vezes fica ali é que nós não estamos informados no que está a passar lá fora, porque, às vezes, não temos contato com um livro ou com uma informação. Quando nós dermos esse vídeo, nós vamos ver. Ah, existe a finalização da demanda de os outros africanos trabalharem entre si. Não é? Nos faz muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei muito obrigado em... Em... Hala. Hala. Huala. 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 Pins.